Olá, tudo bem? O exercício, o problema que nós vamos resolver nesse vídeo é o seguinte. Um terreno vale hoje 40 mil e estima-se que, daqui a quatro anos, o seu valor seja 42 mil. Admitindo que o valor do imóvel seja função do primeiro grau do tempo, medido em anos e com valor inicial na data de hoje, seu valor, daqui a seis anos e quatro meses, em reais, será aproximadamente 43.066, 43.166, 43.266, 43.366 ou 43.466? Vamos ver? Muito bem, para começar, nós vamos relacionar as informações que estão aí no texto do problema. Está dizendo que o valor do terreno hoje é 40 mil, correto? E está dizendo que daqui a quatro anos, em quatro anos, o valor vai passar a ser 42 mil. Está dizendo também que o valor do imóvel é uma função do primeiro grau do tempo. Função do primeiro grau sempre vai ter essa forma f de x igual a ax mais b. Mas como é uma função do tempo, no lugar de x eu vou pôr t. Está dizendo que, então, é f de t igual a at mais b. E esse tempo é medido em anos e o valor inicial dele é na data de hoje. Então, hoje, qual foi o tempo passado zero? Isso significa, então, que f de zero, se a gente colocar aqui, o zero no lugar de t, vai ficar a vezes zero, zero. Isso é igual a b. E como isso é o valor na data de hoje, então, eu sei que b nessa função é igual a 40 mil. Certo? Essa informação aqui é importante. É igual a 40 mil. Está dizendo, então, também que em quatro anos, daqui a quatro anos, o valor do imóvel vai passar a ser 42 mil. Então, f de 4, no tempo 4, essa função é igual a 42 mil. O que isso significa? No lugar do t, eu vou colocar 4 e a expressão que eu vou obter é igual a 42 mil. Então, f de 4 é igual a... No lugar do t, eu vou colocar 4, fica 4a mais b. E isso é igual a 42 mil. Só que eu já sei que o valor de b é 40 mil. Então, com isso, eu vou lá. 4a mais 40 mil, no lugar de b, é igual a 42 mil. Passando 40 mil para o segundo membro, eu vou ter que 4a é igual a 2 mil. Então, a é igual a 2 mil dividido por 4, a é igual a 500. Vamos lá. Vamos destacar essa informação também, que ela é importante para a gente. Se a é 500 e b é 40 mil, eu tenho a expressão que define a minha função do valor do imóvel. Então, f de t é igual a 500t mais o valor de b, que é 40 mil. A partir dessa função, eu consigo calcular o valor do imóvel em qualquer tempo. Ok? Muito bem. O que o exercício está querendo? É, admitindo que o valor do imóvel seja essa função do primeiro grau, o valor desse imóvel daqui 6 anos e 4 meses. Bom, se esse tempo é em anos, 6 anos e 4 meses, a gente tem que pensar, então, 4 meses, o que representaria do ano? 4 meses é 1 terço do ano. Então, se o tempo for 6 anos mais 1 terço do ano, qual vai ser, então, o valor do imóvel? Vamos ver? f de 6 mais 1 terço, se eu tirar aqui o mínimo, o múltiplo comum, vai dar 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 6, 18, mais 1. Isso é igual a f de 19 terços. O que é calcular f de 19 terços? É, no lugar de 500, colocar... Desculpa, no lugar de 500, não, né, gente? No lugar de t, colocar 19 terços. Então, vai ser 500 vezes 19 terços mais 40 mil. Esse vai ser o valor do imóvel quando o tempo for 6 anos e 4 meses, ou seja, 6 anos mais 1 terço do ano. Fazendo essas continhas aí, nós vamos ter o seguinte. É 500 vezes 19 dividido por 3 mais 40 mil. Essa continha você pode fazer em uma calculadora mesmo, porque não vai dar o valor exato. Na hora que você multiplicar 500 por 19 e tentar dividir por 3, não vai dar o valor exato. Mas na hora que a gente faz todo esse cálculo aqui, a gente vai achar um valor aproximado de 43.166 reais. E isso significa que o valor do imóvel daqui 6 anos e 4 meses vai ser 43.166 reais. No exercício, esse valor corresponde a uma das alternativas que a gente tem aí. Então, vamos recapitular o que foi feito aqui. Nós pegamos, primeiramente, uma função genérica do tempo, função do primeiro grau, e a partir das informações do problema que f de zero, que é o valor do imóvel, hoje é 40 mil e daqui 4 anos 42 mil, nós determinamos os valores desses parâmetros A e B. Então, obtivemos a função f de t igual a 500 t mais 40 mil. Para responder o problema, o problema nos pediu o valor do imóvel daqui 6 anos e 4 meses, ou seja, quando o tempo fosse equivalente a 6 anos e 4 meses. Como esse tempo é medido em anos, eu precisei transformar os 4 meses em uma fração do ano. Se o ano tem 12 meses, 4 meses é a fração correspondente a 1 terço. Então, eu queria calcular a função quando o tempo fosse igual a 19 terços de ano. Jogando esse valor na função, no lugar do t, eu obtive um valor aproximado de 43.166 reais. Ok? Espero, então, que tenha ficado claro, que você tenha compreendido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Deixo com você o meu abraço. E também desejo para você bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto